Arroio Grande A programação alusiva ao aniversário do município de Arroio Grande iniciou com a Expo Outono, no Parque Guilhermino Dutra. O evento teve como principais atrações provas crioulas, palestras e seminários, exposições culturais e apresentação musical. O Música na Rua aconteceu na noite de sábado e contou com as habilitações de Rogério Nobre e do grupo PS de Samba. O coordenador de esportes Erres Medeiros, vereador Casca Silva e o prefeito municipal Luiz Henrique Pereira falam sobre o início da Taça Marcos Crisque Interbairros 2015. E aí, Pedrinho, a gente, quando começamos a trabalhar no departamento de esporte, a gente montou um calendário e esse campeonato aí sabe que é esperado todos os anos. Então a gente já vem pensando nesse campeonato e a gente, graças a Deus, conseguiu montar, sabe que é com muita dificuldade. E esperamos que termine o campeonato tudo bem, a gente sabe que vai ter sucesso, que o pessoal hoje aqui no Rio Grande, a gente não tem o futebol de campo já faz algum tempo. Então a gente espera aí que os torcedores, a pessoa que vem acompanhando, que contem esse campeonato, que faça tudo bem. E nós, que vivenciamos, que temos uma história bastante grande no esporte amador, entendemos que através desse incentivo aos bairros, através do futebol, a gente possa sim fomentar essas políticas públicas. E o nome do Marcos Crisque, uma figura ímpar dentro do esporte regrandense. A família do Marcos representa para nós um elo muito importante na área esportiva, pelo seu envolvimento dentro do esporte local e tenho a certeza absoluta que nesse momento a gente é muito grato de lembrar o nome do Marcos e numa representação muito forte, que é uma representação dos bairros. Uma homenagem ao seu Marcos, a gente espera um grande campeonato inter-bairros, que haja mobilização, parceria entre todos os presidentes e bairros para que possamos organizar um bom campeonato. Acho que o internacional abre as portas, o grande esporte internacional abre as portas para esse evento e com muito trabalho e com muita dedicação, nós teremos um grande campeonato com boa competitividade e novos talentos surgindo para Arroio Grande. Ainda dentro das festividades dos 142 anos de Arroio Grande, aconteceu a Copa Municipal de Futebol de Mesa. Eduardo Krieger fala sobre o evento e a parceria com a Prefeitura Municipal. Exatamente, primeiro agradecer ao Executivo Municipal pelo apoio que eles nos dão desde o ano passado, para a gente poder conseguir colocar esse ano no calendário o campeonato das atividades do aniversário do município. Hoje a gente está contando hoje aqui com essa Copa Cidade de Simpatia com 20 competidores. Tem um rapaz que veio de Pelotas, uma entidade de Pelotas, especialmente para jogar hoje aqui com a G conosco. E agora também dia 16 e 17 de maio tem 6 competidores aqui da cidade que vão jogar em Zona Sul, que vai acontecer em São Lourenço do Sul. A nossa entidade já existe, já vai fazer mais ou menos 12 anos. Nosso maior medo é o pessoal que vai ficando mais velhinho hoje com esse ramo da internet, videogame, não quer mais jogar. A gente também conseguiu hoje, estamos com dois guris aí de 14, 15 anos jogando conosco. E para nós já é mais rara para poder aumentar com o tempo a atividade. Um dos cidadãos de maior simpatia e representatividade na cidade é Jorge Américo Borges. Renomado jornalista, externa sua opinião sobre o momento atual do município. Eu estou assim, estou impressionado com a diversidade da programação da cidade. Hoje, mesmo domingo, como estão gravando, nós temos aí uma série de eventos importantes que da comunidade, a opção de escolher, enfim, se quer o futebol, que é a vela terra, futebol de mesa, onde estamos, já estou saindo aqui. Quer dizer, acho que a cidade está muito bem na questão, acho que as coisas tendem a cada vez mais crescer, se desenvolver, né? A cidade tem uma história, né? Toda ela, as pessoas, as pessoas que ajudaram a construir a história desse município, né? Que segue aí com os seus gestores, né? E com as pessoas, sejam elas quem for, de que natureza for a sua atividade profissional. Então, estão aí sempre querendo um arruirante melhor, mais próspero e mais grandioso. Então, acho que essa é a minha mensagem, que a gente, que sejamos todos positivos, né? No sentido de olhar sempre nessa direção, buscar as coisas que são importantes para a comunidade, andar de mãos dadas, enfim, buscar esse foco permanente. Só quem tem a ganhar somos todos nós. Então, parabéns ao Irante, parabéns à municipalidade, à administração municipal, né? E que as coisas aconteçam da melhor forma possível, buscando os esforços necessários, né? Para poder enfrentar aí as demandas também da cidade. Acho que é o meu recado aí, parabéns à comunidade em geral, pelo seu centésimo, quadragésimo, segundo aniversário. O domingo ainda reservou espaço para as emoções da motovelocidade, com a realização da segunda Copa Cidade Sul de Veloterra. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto